E eu vou ter que adivinhar quais são, vai ter que adivinhar quais são, vai ter que adivinhar Eu quero adivinhar quais são, eu vou ter que adivinhar, eu vou ter que adivinhar quais são, vai ter que adivinhar abamei aí abacazete Olha o bacazete, o nome é aqui, olha o nosso, o bacazete, é o mesmo e o cultinho por causa da tatuagem, eu adivinho o cultinho só por causa da tatuagem, esse daqui, olha, quando for essa eu não ia saber não. Ele está quase, quase com o chato com o Barcelona, pode ser o Kane Harners, que pode ser substituído pelo João Félix, foi 120 milhões, eu acho, esse é o Isco e o Sérgio Ramos, de novo adivinho pela tatuagem, cara, aqui, olha. Também pelo jeito que o Sérgio Ramos joga aqui, né, ele sempre joga com a mandalona aqui, enfim, isso que eu já estava fácil, agora o Sérgio Ramos saiu bem pela tatuagem. É, o Lewandowski foi, esse ele vem não só pela tatuagem, como também pela camiseta do Dortmund, do Lewandowski, e do Panas Antigas, hein. Aqui a gente sabe o Lewandowski foi jogador do Borussia Dortmund, esse é o Neymar Mbappé. Isso aí, Neymar Mbappé, não sei o nome, isso aí, Salaí, Salaí, Salaí já está óbvio, né. Será que eu firmi por causa desses dentes que aqui é uma primeira, é, quando ele dá um sorriso, porque eu não sei dele, é tudo bem, que eu faço como vocês ficam com a maior, né, maestria do mundo, é. Sérgio Salaí, ué, mano, cantei o Matudí? Alexandre cantei, Alex cantei. Messi, Cristiano Ronaldo, aquele set do início do livro. Mestre, saldo, saldo, saldo do gozo. Caraca, mano, que que é o Alisson aí? Mano, o que é esse cara, velho? Posso ter ideia, olha ele. Verdade, cara, um card, mano. Então, saí, eu acertei oi, saí, mandei bem, saí, errei duas, que foi do cantei o Alex canto, que era cantei o Matudí, e do Alisson e o Icard. Icard. Se inscreva aqui no canal, e ative o vídeo para não perder as notificações, beleza, galera? E aí, comenta aqui embaixo, ou posta aqui no card, né, no link também, como você foi. Se você foi muito mal, se você não aceita, se você me mandei, ou se você é o rei do vídeo. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, valeu, tchau!